Chorando, tristezas sem fim Você sempre alegre e eu sem razão E só dividir, amor e a paixão Coração bondida esse meu Vive traindo você e eu Coraçãozinho é o teu Todo esse tempo sem perceber E aí, eu não vou mais te responder Vou contar tudo pra você Vou contar que beijo em outra boca Dizer que já tem mais de não